Minhas amigas, isso é um alerta. Este clipe é ver-lhe colocar agora no princípio do vídeo. E porquê? Porque realmente as pessoas são tão más. As pessoas cada dia querem fazer mais mal aos outros e colocar palavras de onde as pessoas não falaram. É sim, o vídeo do José já foi pagado. Mas, eu queria deixar aqui, para quem vê os meus vídeos, que sabe que eu sempre divulguei a nossa amiga Ana, que é uma excelente pessoa. E tem flores sempre frescas. Faz arranjos naturais, como faz arranjos de flores secas. Faz tudo o que vocês quiserem, logo que seja por encomenda. É sim, vocês sabem que a minha casa é pequena. Eu nunca disse que a minha casa não era pequena. A minha casa tem teto muito baixinho já, para vocês verem. Sabem? E aqui, nesta parte que entra à porta da rua, para termos só flores de verão, de verão, só flores secas. Assim, flores artificiais. E porquê? Vem vir à câmera e vou mostrar a vocês a razão porque é que as flores secas trabalham melhor aqui e não as flores naturais. Eu quero pedir que as pessoas tenham um pouco, pelo menos, de compaixão, antes de irem fazer em redes, que fica tão fé para as pessoas adultas, civilizadas, porque não se brinca com o Espírito Santo. Não se diz coisas que as pessoas não diz, porque as flores eram do Espírito Santo. E eu vou dizer porquê é que as flores não duraram. Não pela qualidade, porque a qualidade é cinco estrelas. Eu sempre divulguei a loja dela e vou divulgar cada vez mais em todos os vídeos, para irem lá comprar flores dela, ok? Eu vou vir à câmera e já vou explicar. Pronto. Isto é aqui a minha porta. Da porta para mim, são dois passos mais. Dois passos, assim, que a perna não esticada, tá bom? O teto é que abaixei. Quem tiver um metro e setenta e tal, se viesse biscada, tem que bater a cabeça. Aqui tem a janela. Essa janela eu não a posso abrir, porque eu não posso deixar a coroa com a janela aberta. Isto aqui, de verão, que é no verão que a gente está, é uma estufa. E as flores ficavam ali ao pé da janela, sabem? Qual é a flore que dura numa janela, num quarto que não tem ventilação, com um sol de vinte e tal graus? Minhas amigas, me digam. Nenhuma. Portanto, não façam isso com a nossa amiga, porque é uma perfeita mentira. Ela tem sempre flores lindas, flores naturais sempre boas, tem uma loja que consola a ver e não se vai fazer erros de coisas que a gente não disse. Sabe? E as flores dela são 100% boas, sempre flores. Flores, as flores dela que eu tive no meu Espírito Santo, vão ser para o ano. Com certeza. E não sei se vocês já virem, no Facebook, os arranjos lindos que ela está a fazer. Portanto, isso não se faz. Uma vergonha para as capelas, e não só. Uma vergonha para o povo assuriano, que em vez de dar força para as pessoas crescerem, só botem as pessoas para baixo. Mas fica aqui no YouTube, para toda a gente saber que cada vez mais, existem pessoas mais mais do que boas. Tenho essa tristeza. Eu não queria dizer isso, mas é perfeitamente, é crua e nua. Essa é a verdade que eu estou a dizer. Não se fala mal, porque o Espírito Santo está aqui e não se diz coisas sem ser. Eu nunca disse mal das flores dela. Nem admite que vêm fazer mal a ela, nem que vêm telefonar para ela, a dizer que elas vão dar-me flores estragadas, porque é uma grande mentira. Sabem? Uma grande mentira. As flores dela são 100% boas. Sabem? Uma categoria de qualidade mais alta que possa haver. Se não se diz e se não se faz. Minhas amigas, continuem a ir lá comprar flores, porque garanto a minha palavra que vocês não se vão arrepender, que as flores são muito boas, muito lindas. E ela é uma excelente pessoa. Ok? tchau, tchau, tchau!